Oi meus amores, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês, um vlog direto do carro Por quê? Vamos fazer um vlog diferente pra vocês Quem me acompanha sabe que eu tenho uma loja online, se você não conhece ainda eu vou deixar aqui pra você É a K Decora Loja, desculpa o balançar aí gente E muita gente me pergunta como funciona, como que é Então eu vou fazer um vídeo bem específico contando pra vocês como eu montei a loja, quando foi, da onde partiu a ideia Eu já tenho um vídeo mais ou menos contando, mas como vocês estão me pedindo muito eu vou fazer um vídeo falando mais sobre esse assunto E agora eu estou indo pra feira Abercasa, é uma feira que acontece duas vezes por ano Geralmente em fevereiro e em agosto E é uma feira voltada somente para lojistas da área de decoração e design Então assim, é nessas feiras que a gente consegue conhecer as tendências que estão no mercado Que vai ser tendência pro ano seguinte e fazer os nossos pedidos direto com as importadoras É uma loja específica, é uma feira específica pra lojistas Então infelizmente né, se você for lojista e tiver CNPJ do ramo, você não consegue entrar E é nessas feiras que a gente aí consegue fazer os contatos e acabar fazendo os pedidos aí pras nossas lojinhas de decoração Então eu vou trazer vocês comigo e matar um pouquinho da curiosidade de vocês Eu tô aqui com meu fiel escudeiro, fala oi Oi E aí quando chegar lá eu mostro o máximo que eu puder mostrar pra vocês, tá bom? Fica aqui comigo Essa é a feira que eu falei pra vocês, tá vendo? Cada stand desse é um cliente diferente, no caso uma importadora E aí a gente vai fazendo os pedidos, aqui é a escala, tá vendo? Aquelas cerâmicas maravilhosas Aí cada uma tem um preço, então vamos supor, geralmente é a partir de mil Então em cada uma dessas você tem que fazer um pedido mínimo de mil reais Sendo lojista né, com CNPJ que eu falei pra vocês E aí você vai comprando Mil aqui, mil ali, mil lá pra lá Quando você ver você já tá falido Olha Tá vendo? Aí é assim ó Essa aqui já é utilidade Esse lado aqui que eu entrei hoje ele é mais utilidade Aí tem o outro lado que é mais decoração Esse é o lado que eu acabo vendendo mais Vamos pra lá, vamos pra lá mais pra frente a gente Tá vendo? Aí você vai escolhendo seus produtos Geralmente são caixas fechadas ou quando é caixa aberta tem mínimo né, de quantidade por peças Tá vendo ó E aí acaba sendo Cada Cada stand desse Um segmentozinho Tá vendo? Aqui já é mais cerâmica Acho que eu tô conseguindo matar a curiosidade de vocês como funciona né Ó Aí cada importadora dessa também tem uma regra Porque às vezes tem mais desimpostos né Então tem algumas que já tem um imposto Incluso Outras não Então além do preço que você paga Você ainda tem que pagar os impostos Vamos dizer gente Que não é tão simples quanto parece Mas também não é um bicho de sete cabeças Bem igual as novidades É assim gente Então pra quem sempre me perguntou como que a gente consegue os fornecedores Como funciona É assim que funcionam os fornecedores E aí E aí O que é isso? 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 E isso, né? Fui lá na Floresta Verde, que eu mostrei pra vocês, gente, como eu amo aquele lugar. E eu ganhei alguns produtinhos deles, né? Porque vocês sabem que, assim, primeiro eu comprei a primeira vez, aí eu fiz propaganda, assim, tipo, indiquei pras pessoas, eles me viram. E aí, depois eles me mandaram o kit, né? Porque eles viram o meu trabalho. E agora eu cheguei lá, eu fiquei tão feliz, porque assim, eles me reconheceram. Eu cheguei e falei, você não é a cada cora? E eu fiquei muito feliz e muito grata, porque eu gosto muito do produto deles. E eu vou mostrar alguns lançamentos deles, algumas coisinhas que eles me deram lá, pra testar também e pra compartilhar com vocês. Bom, gente, esses aqui são os produtos que a Floresta Verde me presenteou. E alguns lançamentos deles. Então, ó, esse aqui é aquele que eu amo. Então, assim, gente, se vocês querem um cheirinho especial pra casa de vocês, compra esse Caminho das Índias. Engraçado que o Cleiton nem lembrava, ele cheirou assim, ele falou, nossa, esse aqui é maravilhoso. Eu falei, cara, esse é o da nossa casa. Aí ele falou, é mesmo, aí, ó, gente, é um cheiro muito bom, assim. Ele deixa um cheiro de ambiente elegante, sabe? Muito legal. E esse bambu também, eu senti a mesma sensação, sabe? De casa limpa, casa elegante, sabe? Muito legal. Então, assim, eu indico esses dois. Eu também tenho o de capim-limão, mas já tá acabando já. Mas acho que esses dois aqui, se vocês forem comprar pelo site, acaba valendo mais a pena, assim. Mesmo não conhecendo o cheiro, é uma indicação certa. Eu ganhei também essa água de passar de bambu. Gente, é muito bom. É o mesmo cheirinho desse e, assim, maravilhoso. Eu fico imaginando colocar isso aqui na cama, sabe? Vou rifar na cama também. Eu achei o máximo. Esse aqui já vem, ó, o aromatizador de vareta. E o bom rifadorzinho. Aí eles estão com esses lançamentos, que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é sabonete líquido. Eu gostei muito esse de pêssego branco. Gente, muito bom o cheiro. Muito bom, muito bom, muito bom. E ele é bonito, ó. Ele é meio... Aí, sei lá, gente. Parece que tem uns brilhinhos, sabe? Muito legal. E é grandão, ó. Nem sei quantos ml tem. Eu sei que é grandão. Bem pesadão. Gente, vela. Vocês sabem que eu amo vela. E eles estão com vários lançamentos, assim. É que eu, né? Eu escolhi os que mais me agradaram. E foi esse canela com mel. Eu gosto muito do cheirinho de canela. E esse morango silvestre. Foram dois, assim, que eu gostei bastante, ó. Dá até dó de queimar, gente. De tão cheirosa que ela é. Só de você abrir, já dá aquele cheirão forte, sabe? Eu acho que ninguém vai precisar queimar elas por enquanto. E também veio essa aqui, ó. De canela. Essa aqui foi o Clayton que escolheu na fragrância. Essa canela tinha uma de laranja super forte. Gente, ela é muito perfumada. Muito, assim. Eu acho que não é nem necessário queimar ela de tão perfumada que ela é. Eu achei bem legal. Foram esses os lançamentos que eles me presentearam pra compartilhar com vocês. Então, eles têm Instagram, tá, gente? Segue lá. Tem muita novidade. Vocês conseguem comprar online também. Então, pode comprar sem medo. Sem medo mesmo de que o produto é bom. Eu não tô falando da marca por nada. Quem me acompanha sabe que eu já utilizava comprando. Esses dias o meu acabou. E eu fui lá, eu fui... Não sei onde eu tava passando. Acho que foi na loja Asmel. Eu achei pra comprar. Aí comprei. E assim, vale muito, muito, muito a pena mesmo. De coração. E é isso, gente. Eu tô super cansada. Tô só o pó. Porque a gente andou pra caramba, gente. Pra ir nessas feiras, assim, você tem que ir com paciência. Andar muito. Pra você conseguir aquilo que você quer. Conseguir com preço legal. Agora é esperar, né? As mercadorias chegarem. As coisas que eu comprei. Algumas coisas demoram um pouco mais. Outras um pouco menos. E esperar, né? Então, vocês fiquem de olho lá na loja. Que tudo que for chegando, eu vou compartilhando com vocês. Tá? Então, quem não conhece, é kadecora.loja no Instagram. Ou kadecora.loja no Facebook. Dá pra comprar pelo WhatsApp, pelo direct. E logo em breve, em nome de Jesus, a loja virtual vai ficar prontinha. E vai ficar mais fácil pra vocês comprarem. Tá bom? Mas não tem problema. Dá pra comprar aí pelo direct. A gente envia pro Brasil inteiro. Vai chegar tudo lindo pra vocês aí, bonitinho. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De coração. Eu quis compartilhar com vocês um pouquinho. De como funciona aí as mercadorias, as compras. Então, quem tava curioso. Espero que eu tenha sanado a curiosidade de vocês. A dúvida. Pode ter certeza que eu fiz com muito carinho. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Acompanhar no Instagram. Dar o like do amor. E ficar aqui com a gente. Tá bom? Fiquem com Deus, amores. E até a próxima. Tchau, tchau.